De querer na doce ilusão, sem retorno Tanta dedicação, amor, pra pessoa Encanto, maltrócio, amor dividido Passado, conturbado, história, isolada Tudo no futuro, partido, vida, amor linda Sonho, desfeito, os caminhos tomados Futuro, partido, vida, amor linda Sonho, desfeito, os caminhos tomados Fiquei na doce ilusão de amazedor Tanta dedicação ao amor Travesso Encanto, malicioso, amor dividido Passado, conturbado, história, isolada Futuro, partido, vida, amor linda Sonho, desfeito, os caminhos tomados Futuro, partido, vida, amor linda Sonho, desfeito, os caminhos tomados Fiquei na doce ilusão de amazedor